Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, guys Alguns jogos do ramo de FPS possuem algum modo de jogo, algum mapa específico, enfim Alguns jogos possuem o tanque de guerra, o famoso tanque de guerra O famoso tanque de guerra que, mano, eu usava muito no GTA No GTA era muito bom você ter um tanque de guerra porque, mano, você literalmente fazia o que você quiser Porque, literalmente, mano, um tanque de guerra, você ficava indestrutível Você explodia tudo, o cara não conseguia, tá ligado, te tirar de lá de dentro Era muito forte, mano Quem jogou o GTA San Andreas e não tem saudades do tanque de guerra, não jogou o GTA San Andreas Hoje eu vivo do CSGO, hoje o jogo que eu mais jogo é o CSGO E aí, mano, eu parei pra pensar Imagine um tanque de guerra no CSGO Pra causar um estrago, mano, você não ia precisar nem atirar Era só passar por cima dos CTs, dos TES, enfim Imagine um tanque de guerra no CSGO, rapaziada Primeiro, em alguns mapas ele não iria conseguir acessar algumas posições Como que um tanque de guerra entra, por exemplo, no escuro alto da B da Dust? Não entra Como que atravessa a caverna da Mireja? Não tem como Se pá, nem a banana da inferno come Agora o fundo da Dust? O fundo da Dust rola É isso que eu vou mostrar pra vocês hoje Um tanque de guerra no CSGO Cara, da maneira mais realista possível, realista, eu digo, no CSGO Não realismo vida, tá ligado? Em modelagem em si, é o que mais se aproxima de um tanque que poderia entrar pro CS Mais um vídeo lá do canal do Karma Jockey É muito bem montado, cara, é muito bem montado Vamos ver como que ele funcionaria, qual seria a potência dele Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa o like Se inscreve no canal O seu like é muito, muito importante E é isso Vamos lá CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando, rapaziada, nesse mês, sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG E introduziu uma Karambit Doppler Então, além da Karambit Doppler, temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained Ursos Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês têm mais 7 dias para utilizar o cupom DOG no CSGO.net Partiz parte sorteio 5 facas para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de R$20.000 CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Se você tem problemas com o FPS no CSGO Aconselho, então, o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayoneta Doppler e de uma Bayoneta Tiger Tooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora E aí o tanque de guerra T-34 O modelo dele, provavelmente Ó Bem no fundo a onda Dust Olha o tamanho do cano Mano, bem bizarro, cara Ele é bem bizarro, mano Como que entra? Como que entra? Ele movimenta, esquerda, direita Vai pra cima também Vai pra baixo A pipa do vovô sobe A pipa do vovô desce Vai, teu maluco Aí, ó Parece um pernilongo maluco Nossa senhora Nossa senhora O que que é isso? O vovô doido fez o barulho e o efeito de 5 HE explodindo no mesmo lugar Ó isso Ó Não, você é louco, mano É muito forte Cara, não é explosão de HE Parece ser a explosão de uma C4, mano Ou daquela bombinha que já existe no CS Que é aquela que você joga aí Quando você aperta o botão, estoura É muito forte, mano Quero ver ele andando com isso daí Ah, tem como atirar também Tem como lançar as balinhas Não só o explosivo Vai rate alto pra caramba É muito trabalho em pouco tempo E ó Ó como anda Que isso, mano Que que é isso, velho Não dá não É muito OP Nerfa, nerfa, nerfa Ó, agora vai comer varanda Será que passa, mano Não é possível O problema é que ele é lentão Só que também Aí, ó Ó, ó, ó Olha isso Não Não, não Muito OP É, mano Vai matar os quatro? É isso Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ali não passa Aí não passa Tenho certeza Pior que passou Passou, passou Passou Pouso apertado, mas passou Eu que não passo Na capeta do anjo Aí, ó Ó, tem que fazer A manobra, mano Mano Cara, isso é Isso é inacreditável, mano Não tem como Será que ele passa Na molotov de boa? A molotov vai acabar antes Ele é lentão Ele é pesado Ele é lentão Eu tô pensando Como que isso poderia Mano Ó isso Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito E um tiro Eu tô pensando Como que Tipo Onde que no CS Isso aí poderia entrar No competitivo Não tem como Já era Teria que, mano Criar um modo de jogo Específico Para tal Danger Zone Danger Zone daria Colocar um no mapa Quem pegar Pegou E, mano Diminuir a resistência Tá ligado? Põe uma janelinha Se o cara acertar um tiro lá Ele consegue matar Tipo, um motorista No caso Pra não ficar muito OP São as formas que eu penso Assim, pra equilibrar Quebra ele, tá ligado? Se acertar muito o tiro Quebra Porque, mano Olha isso, rapaziada Não tem como É muito OP Ó Esse daí vai dar dó Tadinho Tomou tap Tomou tap do tanque Ó Passando por cima dos caras aí Tá esmagando aí É muito macabro Aí já era monetização Mano É muito forte É muito forte Na office Bom, agora convenhamos Como que o tanque Como que o tanque foi parar aí dentro Do escritório Não faz sentido Pagão é um prédio Os caras trabalham aí dentro Não passam gordo Como que vai entrar um tanque? Ah, tá errado Não tem como Olha isso Meu pai amado E o outro lá é indestrutível O refém é indestrutível De titânio Aí, ó Latinha também Eita Latinha da Space X Não explode Ó, alçou Solta Dá até dó Dá até dó De certeza Mais um Agora no mapa Que eu não sei o nome Mas eu conheço Como que passa aí, amigão? Como que passa aí, amigão? Já era Aí, ó Tô falando O bagulho é indestrutível, mano É isso Mano Ok 9 kills É isso mesmo Cê é louco Não dá, velho Não dá Não dá Não dá Realmente não dá Cara, os caras É bizarro, mano É só É só no Denderzone mesmo E olhe lá Aqui já era Pra ele, por exemplo Ter quebrado Tá ligado Perder pelo menos Uma das suas funções Tanto o bot atirando Senão ficaria impossível É muito feio Mas aí já era Pra ele ter quebrado Mano Aí não dá Não dá Ó E tem baile infinita Percebi isso também Ah não É muito forte É muito forte É muito forte Nunca vi tanto No tanque no CSGO Óbvio Ele fez direitinho Eu acho que visualmente Eu acho que visualmente Ele poderia Mano Ser assim Tá perfeito Tamanho Desenho Cor Tudo Tá perfeito Ah mano Parece que foi a Valve Que fez Agora Top Pra entrar no CS Primeiro Tem que entrar em um modo Que ele se adequa Deerzone Por exemplo Mapa muito grande Tá ligado Põe um no mapa Quem pegar pegou Põe um centro do mapa Por exemplo É bom até que cria uma disputa Pra todo mundo querer ir pegar o tanque Que nem lá no Fortnite O modo que eu nunca joguei Mas eu sabia que tinha como pegar o Thanos E aí você pegava o Thanos Já era Agora Tem que tirar a resistência Ele tem que quebrar uma hora Depois que toma Uma certa quantia de tiros Tem como Mano Tem que ter um espaço ali Porque se você acerta o tiro Você mata o motorista Porque senão Senão fica impossível Mas o Dora do Karma Joke é isso Ele faz tudo com muito cuidado Muito detalhe Eu quero até mostrar mais uma arma aqui pra vocês Que é a Drago 9 A Drago 9 Pra quem não sabe Ela já existe também Em outros jogos de tiro É um fuso semiautomático Para tiradores de elite Produzido na antiga União Soviética E desenvolvido Por M.G.I.N Drago 9 Por isso eu levo o nome de Drago 9 Vendo ela O que que dá pra reparar É como se fosse uma K E ela realmente parece uma K O detalhe da madeira que ela tem Lembra mais ainda Só que ela tem um Rift Tá ligado Mano É bizarro Vou mostrar pra vocês Como o CSGO Traz armas na vida real A Drago 9 existe na vida real Ela já existe Em outros jogos FPS Nada impede de um dia No CS mesmo No CSGO Vamos misturar o CS A gente tem uma Drago 9 Aí a Drago 9 Mano É como se fosse uma K Só que o Kano é estendido Tá ligado Tem mano Sei lá Explicar Vamos ver no CS como seria Aí ó Tá dando aquela inspecionada Olhou um lado Olhou o outro É bonito hein mano E o Scope é grande O tiro é duro Parece Nossa A bagulha é forte A bagulha é forte Forte mano Parece que sei lá Parece uma Teco Teco Parece muito uma Teco Teco Muito, muito, muito Olha a bala saindo Não saiu Sei lá onde Cara Isso daí dá o que? Pelo barulho do tiro Dá uns 99,5 de dano Não falo sem Que é pra não ser hit kill Mas é forte É forte Aí ó Fica no lugar da Teco Teco Os dados Vamos comparar aí Com os dados da Teco Teco Pra vocês verem qual a diferença Comparar com as duas aí Com a SCAR Que é a Teco Teco CT E com a G3 Que é a Teco Teco CTR Vamos ver ó Mirejezinha Inspecionou Pô Inspeciona bonito mano Da hora do Karma Jockey Que mano Tem animação de inspeção Tem animação de recarregar Tem tudo original Cara Tem um vídeo ali Olha o ícone É mano É uma Teco Teco galera É uma Teco Teco É uma Teco Teco Não tem Ih Tá aí Tem um novo bot É o bot Trenzinha Quero ver ele dando um HS mano Sem Scope É muito forte É forte É mano É uma Teco Teco Na impressão De ser uma Teco Teco Um pouco mais forte Finaliza com a Digo Porque pinou com a Dragunov Tem bombeiro Mano Até eu escutei daqui Pai Você é burro Cadê a Dragunov Cadê a Dragunov Ela pegou no chão Ela é bonita Ela é bonita Ela é interessante Nada mais OP do que o tanque de guerra Nada mais OP O canal do Karma Jockey Tá aí na descrição Se você quer assistir alguns vídeos desse tipo Confere lá É muito da hora E se você quer que eu traga mais vídeos Desse tipo aqui pro canal Reagindo Falando sobre Explicando por que Talvez possa vir ao CS O que eu mudaria O que eu equilibraria Na arma Pra que ela Entrasse no CS De uma maneira Ok Justa Equilibrada Enfim Se você quer mais vídeos desse tipo Deixa o like Se inscreva no canal E só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Um às 14 Outro às 19 horas Então se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito pra você Tamo junto rapaziada Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o Jockey 337 Fá Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON